Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do World of Tanks Console aqui no canal e hoje é dia da gente falar do novíssimo Object 477-A o novo caça-tank que chegou no Era 3 aqui do Cold War do World of Tanks Console esse tank é mais um tank P2W que eles lançaram pra variar né então a partir desse vídeo vocês vão ver a loucura que a Wargaming acabou de introduzir dentro desse jogo esse tank é simplesmente indestrutível, vocês vão ver mais detalhes sobre ele é um tank que não é tripulado na torre, ou seja, a torre dele não é atingida você não consegue dar dano na torre dele porque não possui hitbox então você já imagina a apelação que seria um tank que faz hold down e que não toma dano de torre mas calma lá, a única maneira de você conseguir causar dano garantido nele é usando munição HE mas todos nós sabemos aqui que a munição HE é muito limitada não são todos os tanques que possuem HE, então dificilmente você vai conseguir matar esse tanque porque a maioria dos tanques utilizam munição perfurante e hit então você vai ter muita dificuldade de enfrentar esse tanque caso você não tenha HE e quem é que tem HE no canhão? obviamente ele mesmo, o molote, o molotov possui HE no seu canhão então você consegue matá-lo, portanto que você tenha o tanque tá entendendo o raciocínio? se você quiser jogar em paz na era 3, basta você desembolsar mais de 15 mil de ouro e comprar esta belezinha aqui que você vai conseguir jogar a era 3 tranquilamente mas portanto que você não tenha condições financeiras meus amigos e queira continuar fazendo linhas ou então comprando tanques premium mais baratos você não vai conseguir jogar em paz porque este tanque está dominando com força o campo de batalha esse tanque é simplesmente imortal vocês vão ver aí na gameplay, vocês vão ver nos testes que eu fiz vocês vão ver nos testes que nossos amigos aqui fizeram pra colaborar na produção do vídeo muito obrigado Diego, muito obrigado Timente por mostrar pra gente aqui como essa roubalheira mano, é por essas e outras que eu não tenho mais vontade não tenho mais aquele tesão, aquele gás de jogar esse jogo porque simplesmente está indo por um caminho que é destruidor simplesmente o jogo vai ser destruído do caminho que ele está indo se ele continuar persistindo nesse caminho de tanque P2W começou pelo armadilho, depois veio a FV, depois veio a droga do Weasel mano, eles vão introduzindo uns tanques mais roubados que o outro aos poucos e o próximo tanque que vai vir na nova temporada já vai ser um era 3, então fique imaginando qual seria a roubalheira que está por vir aí mas eu acredito que não vai ter algo mais roubado do que isso aqui porque dificilmente vai ser introduzido tanques como este que não tem tripulante na torre então a primeira dica que eu posso dar pra você que comprar essa roubalheira aqui é que você não tem necessidade de usar o kit médico por quê? porque os tripulantes ficam no casco e o casco desse tanque é praticamente impenetrável você só vai conseguir furar ele de costas ou quando ele estiver totalmente de lado e você pega um tiro nas costas dele na lateral é isso fora isso você não vai conseguir furar ele então não tem necessidade de você usar o kit médico porque o kit médico só iria fazer muita diferença se você tivesse perda de tripulante com frequência o que não é o caso desse tanque por exemplo, você não vai ter perda de municiador porque a recarga dele é automática você não vai ter perda de atirador porque o atirador não fica dentro da torre então você não precisa se preocupar com o slot de kit médico você pode usar a ração e o consumível de fumaça ao mesmo tempo sem nenhum problema ou você utiliza a ração com o consumível de regeneração de vida você escolhe eu prefiro a ração e a fumaça até porque esse tanque não tem tanta vida assim e o consumível de vida não vai recarregar tanta vida assim então eu sugiro esse tipo de fit para vocês e o equipamento padrão para o tanque obviamente você vai colocar o advanced loader para você trocar munição rapidamente sem precisar recarregar porque como eu disse para você enfrentar esse tanque eu sugiro você utilizar apenas munição HE porque aí você não vai ter risco meu amigo de você dar um bounce entendeu obviamente que se ele tiver de costas você pode usar perfurante normal que aí você vai garantir um dano alfa maior mas se você pegar de frente use sempre HE então é sempre importante ressaltar que esse tanque não dá para furar com tranquilidade você não tem certeza alguma de que vai furar o seu tiro outra coisa interessante desse tanque é que ele tem apenas 900mm de penetração ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma para furar qualquer outro inimigo então o único medo que você pode ter é de enfrentar ele mesmo porque esse tanque é muito forte então se você for jogar com esse tanque eu sugiro você carregar bastante munição HE porque esse tanque está sendo muito espamado nas partidas ele está com muita frequência então você precisa carregar bastante HE para enfrentar ele mesmo, certo? dito isso meus amigos não tem muito segredo é um tanque que você pode ficar completamente exposto vocês estão vendo aí nos testes de blindagem ele não toma dano no casco ele não toma dano na torre é um tanque muito mole de jogar muito fácil é o tanque mais fácil de jogar do jogo inteiro porque ele é um tanque que você pode errar você pode se posicionar que não doente que você vai ser compensado pela blindagem dele ser extremamente roubada ah, mas será que eu não vou tomar dano se eu ficar totalmente exposto? é óbvio que você vai tomar dano mas se você fizer um posicionamento minimamente decente você vai ser praticamente imortal eu não recomendo muito equipamento de velocidade nele até porque não tem necessidade o único ponto fraco dele é realmente a alimentação da torre a torre dele não gira totalmente como vocês podem ver então se você for flanqueado vai ser um problema mas claro, desde que você utilize o seu consumível de conserto e você tenha um pouco mais de percepção de posicionamento pra você não ir pra qualquer lugar aleatório pra ser flanqueado você vai estar muito bem então, essa é a nova introdução que o jogo está colocando nessa semana um tanque, literalmente, pay to win um tanque imortal mano, sinceramente, meus amigos apesar do sacasmo aqui de fundo da brincadeira e tal, velho é uma decepção o que o jogo está fazendo com ele mesmo é triste de ver um tanque tão roubado quanto esse porque fica escancarado não fica nem disfarçado, sabe? mas fica escancarado que esse tanque é pay to win não tem como negar isso, cara existe tanque que obviamente vai ser um pouco melhor do que o outro existe tanque que vai ser levemente superior ao outro em alguns aspectos mas esse tanque é superior em todos os quesitos todos ele só não é o tanque mais rápido do jogo mas de longe é o tanque que tem o melhor poder de fogo porque além de ter esse canhão roubado ele tem uma metralhadora automática que tem mais de 100 de penetração que dá um dano fodido caso você clipe um cara inteiro que não para de atirar que recarrega em apenas 15 segundos você dá uma clipada de um minuto e você tem um canhão que fura tudo é praticamente um metro de penetração que esse canhão tem além disso ele tem HE que pode rodar mil de dano mano é absurdo, cara esse tanque faz tudo se você quer comprar um tanque, cara pra farmar prata pra você sair da pobreza esse é o tanque se você quiser botar um dinheiro no jogo bote pra comprar apenas esse tanque você só precisa desse tanque no jogo e esse tanque não vai ser nerfado pelo menos não tão cedo porque é um tanque pago, cara se você nerfa um tanque pago cabe processo porque você está pagando por aquilo ali se aquilo ali foi alterado você pode muito bem reivindicar e pedir o reembolso porque você não pagou por isso você pagou por aquilo que foi anunciado então eu fico extremamente chateado pelos caras lançarem um tanque premium extremamente roubado eu prefiro que lance um tanque premium fraco pra aí aos poucos eles irem balanceando dando um buff agora se você lança uma roubalheira que fica complicado de você nerfar aí é difícil, cara porque a gente vai ter que aceitar a presença desse tanque então ou nerfa ele ou o bull dá um buff em todos os outros tanques porque do jeito que está meus amigos isso aqui destruiu a era 3 sinceramente, cara eu estava com vontade de fazer a linha francesa do Code War pra pegar o LMX Leclerc só que porra pra que eu vou ter esse tanque se existe esse? pra que eu vou ter esse tanque se existe um tanque que é muito melhor do que ele em todos os aspectos eu vou ter só por coleção porque não faz sentido então se você for parar pra analisar não faz sentido você fazer nenhuma linha do Code War se você tivesse tanque não faz porque ele é melhor que todos os tanques é meus amigos isso foi uma espécie de review uma espécie de desabafo e pra mostrar pra vocês a realidade do que o jogo está se tornando eu não apoio isso tá mas eu estou divulgando até porque o próprio jogo pediu pra eu divulgar esse tanque mostrar como é que se joga porque muita gente está reclamando de não sei o que tá querendo saber como é que mata eu já passei a carro aqui pra vocês a melhor maneira de matar esse tanque é usando uma HE use munição HE se você tiver um calibre alto como por exemplo um MBT-70 consegue furar um pouco mais com facilidade por causa do calibre dele certo a questão da TGM não vai entrar com facilidade nele esqueça a TGM nele mas use munição HE se você ver esse tanque use HE se você ver esse tanque e não tem HE deixa ele traqueado use a metralhadora caso você tenha pra traquear ele e dê a volta e flanqueie ele porque ele não tem torre totalmente giratória então essas são as principais maneiras de você matar ele com facilidade tirando isso é você decorar os pontos fracos que estão sendo exibidos aqui ao longo desse vídeo então é um ponto fraco muito minúsculo um casco na parte de baixo que você vai ter que acertar cara não recomendo você ficar dependendo de ponto fraco porque é uma região muito pequena então você tirando de longe você dificilmente vai acertar pra você ter uma noção o ponto fraco é muito pequeno até de perto imagina 500 metros mano é muito difícil e se ele tiver no rudal então esqueça a melhor maneira é sempre usar munição HE se o seu tanque não tiver HE eu lamento mas a única maneira de você conseguir lidar com esse tanque é usando HE então se você tem um tanque era 3 com munição HE eu recomendo você lotar esse tanque com munição HE pra você não passar mal contra ele porque esse tanque está sendo vendido como água até porque ele é extremamente roubado é o melhor tanque do jogo então ou vocês compram ou vocês aprendem a lidar com ele é isso aí meus amigos eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu falou falou